O que que você acha que a fama te trouxe de bom e de ruim? O que que a TV Fama trouxe de bom? Porque acha que você trouxe coisa ruim? Olha, eu acho que você tem uma possibilidade de falar com várias pessoas. Muitos meninos já chegaram pra mim e falaram Olha, eu estava no armário, eu era gay, não tinha coragem de falar pra minha avó. E eu traço disso seriamente, sabe? Se uma pessoa quer me assistir e tratar disso de uma maneira mais leve, eu já me sinto muito feliz de poder ter falado com a pessoa, de poder ter dito o que eu acho, que eu sou uma pessoa sem preconceito, sabe? Realmente que é todo mundo igual, que todo mundo pode tudo, que se mete com a sua vida, deixa o povo de bem. Eu até já sigo, na verdade, somos todos diferentes, né? E cada um com a sua individualidade, é importante que isso seja... Cada um no seu espaço. Se a pessoa falar pra mim, eu sou um abacaxi, eu falo, beleza. Então, é um abacaxi, tá tudo certo, só não... Abacaxofóbica! É, não... E de ruim. Então, eu acho que quando você é famoso, você perde um pouco o direito de você ser pessoa física, sabe? E eu não acho justo isso, porque você também... Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho minhas dores, as minhas lamentações, os meus problemas, e eu sou igual a todo mundo, eu não tenho nenhuma coisa diferente. A diferença é que eu sofro, todo mundo tá vendo eu sofrendo. Então, às vezes, você tem que engolir em seco e falar, meu... Não, e qualquer pessoa, a pessoa faz uma pessoa famosa, e ela recrimina uma pessoa famosa por qualquer coisa. E eu duvido, eu paro de dar meu cu, que é uma coisa que eu não quero, se a gente não invadir a privacidade de alguém, qualquer pessoa... Todo mundo faz coisa. E todo mundo faz coisas erradas sempre. É óbvio, só que você tem um trabalho na televisão, não quer dizer que você não tenha o direito a algum espaço pessoal, né? Eu amo as coisas que você fala quando você tá se ouvindo. Eu quero saber o que você fala quando você não se ouve no quadro Lucifone! Qual o seu segredo para manter a boa forma? Cigarro, muito sol e raiva. Concordo. O que mais te atrai num boy? Suvaco, o pé e... Cabeça. Qual o cantor mais icônico da história do rock mundial? Wesley Safadão. Você tem preconceitos contra o quê? É, Globo News, GNT e Multishow. Isso todos nós, isso todos nós, somos contra essa programação. Se você pudesse mandar alguém na TV pra puta que pariu, quem seria? É uma baixinha que chama Tata Werneck. É, a gente tem que respeitar o prêmio de cada um. Maravilhoso, pode tirar... Me vim, bom dia. Vamos falar sobre o Super Pop, que agora vai completar, tipo, 20 anos, né? Nossa, impressionante. Como é que foi o seu convite pra entrar no Super Pop e quando você acha que vai ser pra se retirar da... Quando eu vim, quando você sai daqui eu posso vir trabalhar no seu lugar. Pode vir. Posso vir. Pode vir, meu amor. Agora, aqui, quando você entra já sai, porque não vai sobrar ninguém. Não sei se você tá acompanhando aqui as nossas notícias. Não, eu vou ser a última a fechar, vai apagar a luzes. Não. Eu gosto muito do Super Pop, eu acho que é um programa que tem um pouco de tudo. Eu posso falar de várias coisas, mas é um trabalho. Eu acho que se me convidarem pra fazer um pouco de séries, de atriz, eu topo várias coisas. Eu acho que eu quero abranger mais coisas, abrir o leque de trabalho. Quem percebeu que ela quer fazer uma novela na Globo? Quem percebeu levando seus dedos? Eu queria fazer uma vilã, ia ser legal, vai. Você faria Verdade Secreta, João Vilano? É, eu tô me odiado. Pela dona. Lógico que vem pela Lady Night, pra que não vai fazer Verdade Secreta? É maravilhoso, porra. É aquela gata lá. Uma vulva incrível. Pega a gata? Aquela menina bonita? Como é o nome dela? Aquela, como é o nome daquela atriz bonita? Camila Queiroz? É gata, né? Não fala esse nome na Globo, menina! Não viu a merda que deu? Não tá mais? Eu não assisti, eu não assisti, eu não assisti! O nome é proibido, você que arrasta, tá chorando aqui. Tem outro lugar, tem outro lugar! Eu queria saber, fazer um checklist, sobre o que já aconteceu no Super Pop. Já desmaiou ao vivo? Já. Falaram que eu tava possuída. E aí desmaiou porque tava mesmo? Meu, foi muito louco. Tava tendo um debate de religião. E de repente, não sei o que aconteceu, você sabe, a gente vem trabalhar doente, muitas vezes, né? E eu tava... E tá doente hoje? Um pouquinho, né? Resfriadinho. Meu anjo da guarda, é mais forte que eu vi! Meu anjo da guarda, me protege! De leve, de leve. Tava assim, que nem hoje, sabe? Tava daqui... Ai! Que que é isso? É Deus agindo, querida! É Deus falando aqui, não tem isso, não! Esse negócio desceu! É, meu anjo da guarda agindo! Calma, amiga, calma, que esse negócio tá... Meu anjo da guarda tá com a mão, suado! Respeito, pô, que negócio poderoso, esse negócio entrou no meu bumbu, aqui, calma! É, a gente faz isso aqui, a mulher também vamos! Eu tava lá, e aí, me deu uma tontura, e eu caí, pá! Só vi teto preto. Quando eu acordei, foi aquele escândalo, falava que eu tava possuída. Tava na internet, Luciana, de vez, possuída, o demônio, mas não era, não, só tava doente mesmo. Ah, e Nietzsche é normalmente o demônio? É, mas porque eu desmaiei no momento da religião ali, entendeu? Mas de repente é. Desmaiei, cara. Pera aí, pera aí, falo com você, não! O que que você quer? Gente, para com isso, que horror! Já rolou divórcio ao vivo? Tinha um casal de gays no meu programa, que eles tinham, um deles tinha deserdado, 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 fala, meu português, é, deserdado o army, o exército. E aí, o que tinha... Deserdado o exército? É, tinha saído do exército sem avisar. Ah, tá, tinha sido deserdado. Ele tinha deserdado o exército, não ia ficar com um centavo meu. Ele foi embora. Ah, tá. Ele tava lá contando a história, e de repente, o general viu isso, e, meu amor, o exército cercou a rede de TV, eu estou lá, ao vivo, à meia-noite. O exército invadiu a rede de TV? Querida, eu vou te falar, deu 15 pontos de bop naquele dia. 15 pontos de bop? Agora você também... Tô te falando real. O que é isso? 15 pontos de bop? Aliás, tô mentindo, deu até 17, você não tá entendendo. E aí, a gente esticou o programa, mais 45 minutos, quando saiu do ar, eu fui lá negociar a entrega, a rendição lá, o rend... Como é que fala isso? Rendição, né? Redemption. É, olha, tá, amiga, tá arrasando o inglês, amiga. E o cara acabou se entregando e foi preso, tá? Tá possuído, não tá bom? Não, é verdade. Essa história aconteceu mesmo. Eu juro, eu juro por Deus. Você tava entrevistando um casal gay que deserdou o exército, veio um tanque de guerra, a rede de TV, isso aí é possível agora. Não, o tanque... A rede de TV deu 17 pontos? Deu, amor, deu. 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 Você já...